Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E nós estamos em volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E hoje como vocês já podem ver, eu estou aqui com essa Mitsubishi L200 aí Da Polícia Militar aqui do Estado de Minas Gerais, né mano? Meu querido Minas Gerais, beleza galera? Então desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo a série, mano Você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Então bora dar início aqui ao nosso patrulhamento Já vamos ativar o nosso rádio para a gente ficar aqui a PQRV do Copom E iniciar o patrulhamento galera E nós já recebemos um chamado aqui, mano De um roubo a ônibus galera Parece que um ônibus acaba de ser roubado Entendeu? Vamos ligar aqui a Sirenes e o Giroflex E irmos em código 3 até a localidade que nos foi repassado aí Pelo Copom Para estar tentando recuperar esse ônibus aí E salvar essas pessoas que estão dentro do ônibus Porque pelo que o Copom nos repassou Tem sim pessoas dentro do ônibus E o indivíduo está na rua de baixo lá, mano Ele está bem... Eita ferro, agora a gente vai ter um pouquinho de trabalho para estar pegando esse cara, hein galera Ele está lá embaixo mesmo, eu não sei nem como chegar lá, mano Mas vamos que vamos, mano Vamos que vamos Que a gente vai conseguir pegar esse maluco É por aqui, eu creio que por aqui eu consigo chegar Onde esse malucão que roubou o ônibus, sequestrou, não sei Está Tem uns pessoal trabalhando aqui, ó Aqui, ó Vamos quebrar isso aqui Se não abrir a gente quebra Se não abrir a gente quebra, mano Eita, aqui não tem como a gente passar, hein galera E agora, mano, e agora Opa, aqui, aqui, aqui Eita, só que aqui a gente vai cair, né Mas beleza, vamos embora Eita Calma Eu creio que é por aqui mesmo que o ônibus esteja, galera A sirene está... Vamos deixar só em código 2, mano Só o giroflex ligado Para o cara que estiver com o ônibus não perceber a nossa chegada, mano Claro que ele já deve ter percebido, né galera Vamos por aqui, cara Eu ainda não tenho contato visual com o ônibus Eita, o cara subiu Ele ali, galera Olha ele ali, mano Olha o cara do ônibus aí Vamos fazer o retorno aqui, ó Para a gente estar pegando ele, mano Já era para ele Não tem escapatória, não Aqui não tem escapatória, maluco Você está todo enrolado, beleza Você está todo enrolado Deixa eu pegar a pistola aqui, galera Já parei a viatura ali atrás do ônibus Para que ele não possa sair Maluco Sem qualquer tipo de resistência Saia do ônibus Saia do ônibus E deita no chão Opa Deita no chão Anda logo Filho da mãe Vai arrumar um serviço, rapaz Tanto de gente que querem trabalhar E você roubando o ônibus, seu vagabundo Eu podia te dar uma coça aqui, né Não tem ninguém vendo mesmo Podia te dar uma coça aqui Ajoelha aí, vagabundo Ajoelha aí Seu mertinha Seu bortinha Seu bortinha Ajoelha, rapaz Ajoelha Rapaz, rapaz Ajoelha aí logo Vamos solicitar aqui, galera Uma viatura Para estar levando esse indivíduo Até a delegacia mais próxima E nós vamos solicitar Alguém também Solicitar a viacobom Para estar vindo buscar o ônibus Beleza E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Ok, galera Pessoal, parece que tem uma pessoa Sendo assaltada Nesse exato momento Nós estamos indo aí Em código 2 Olha lá, galera Já tem um contato visual, mano Já tem um contato visual Olha ali Olha, se liga Se liga Já acertei o maluco Que está armado, galera Já acertei o maluco Que está armado A pessoa está correndo ali Opa Está disparando contra a nossa viatura, galera Está disparando contra a nossa viatura Vamos nos cobrir aqui Já era para você, maluco Já era Já era Olha, olha Já era para ele, galera Eita, cara Olha o que o caminhão fez com a gente Não, 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 não Caraca, moleque O maluco do caminhão Passou em cima da gente aí Mas ainda bem Que a gente não morreu, né, galera Beleza Deixa eu tirar a viatura aqui do Do meio da pista, mano Vou parar a viatura aqui, ó Onde não posso obstruir A passagem de veículos, né Vai ficar uma via ali liberada Ok Isso Vamos desviando aí, pessoal Vamos desviando aí Não, vamos desviando Vamos desviando Aqui está interditado Beleza Aqui está interditado Vou deixar essa van aqui mesmo, galera E aqui, mano, ó Nós vamos colocar Uma barreira, entendeu Para ninguém estar ultrapassando Entendeu Para ninguém Opa Cuidado aí E nós vamos solicitar aí Os médicos legistas Para estar vindo remover o corpo Desse rapaz aqui Que infelizmente Nós tivemos que alvejar Porque ele estava armado E começou a disparar contra a gente Beleza, galera E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Né, cara Só vamos aguardar E os médicos legistas chegarem Para a gente estar continuando Com o nosso patrulhamento Beleza Galera Estava ali terminando De atender Aquela ocorrência, né Do maluco Que estava fazendo Outra pessoa de refém Que estava assaltando ela E eu estou sentindo Que esse veículo Tem algo de suspeito Com ele, galera Ó Vocês podem perceber Do jeito que ele está dirigindo Entendeu Eu não estou dizendo Esse daqui, mano Esse daqui, ó Esse veículo aqui, galera A gente já vai pedir Para ele encostar aí Já fiz Já deu sinal Para ele estar encostando Vamos ver se ele vai Catar a nossa ordem, né, galera Vai mais para um lugar O malucão Que dá para mim te abordar Sem obstruir a passagem Dos outros veículos Não, não na esquina, cara Para o maluco Para o veículo direito Desse jeito você me complica tudo Não, maluco Para o veículo direito aí, cara Porra, velho Esse maluco não sabe dirigir, não, cara Pelo amor de Deus Cara, não para o veículo dele No local certo Olha para você ver Olha para você ver, mano Aqui vai obstruir a passagem De veículo, galera A gente tem que Aí, encosta aí Encosta aí agora Ah, aí Aí, vamos abordar ele aqui, galera Vamos nos aproximar Do indivíduo aqui Entendeu? Nós estamos aí Vamos com a nossa pistola, mano Aproximar aqui do indivíduo É uma moça, galera Como vocês estão vendo Deixa eu passar para o outro lado Que eu também consigo Conversar com ela Pelo outro lado Sem obstruir a passagem Dos outros veículos aqui É, bom dia, moça Tudo bem? A senhora poderia me passar A carteira de habilitação E os documentos do veículo Por favor Carteira de habilitação E documento do veículo Beleza, galera O nome dele é Della Rosie Walter, né? Entrei assim Opa! Olha lá Fugiu, galera Fugiu, mano Fugiu, fugiu Vamos atrás Vamos atrás Caraca, moleque Eu sabia que tinha algo de errado, mano Ela estava dirigindo Meio parecendo que estava com medo, galera Entendeu? Agora eu abordei ela E a moça fugiu, cara Mas a gente vai atrás A gente vai pegar Entendeu? Não tem escapatória para ela, não Não tem escapatória Aqui já era Aqui já era A gente vai cercar ela assim Entendeu? Opa! 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 Sem pinote Encosta o veículo Encosta o veículo Encosta o veículo Cara, eu vou... Nossa! Atropelou o cidadão aqui Deixa eu solicitar aqui Uma ambulância Para estar prestando socorro A esse senhor Que foi atropelado aí, galera E agora a gente vai pregar A bala naquela moça, mano Não nela, né? Não exatamente nela Mas nós vamos ter que Acertar aí Os pneus dela Entendeu, galera? Vamos ter que acertar Os pneus dela aí Ó! Acertei a roda Mas não acertei o pneu, cara Caraca, moleque Olha o trânsito aqui Se fechando Me atrapalhando Desse jeito não dá não, galera Desse jeito não dá não, mano Vou solicitar apoio aéreo, galera Vou solicitar apoio aéreo Eita, ferro Bati de frente com a moça Caraca, moleque Vambora, 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 galera Já tem várias viaturas aqui No encalce dessa moça Ela não vai conseguir fugir Olha a manobra que ela fez Eita, tem alguém atirando nela, mano Tem alguém atirando nela Deixa eu... Aí, ó Chegou outra L200 Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Vou mostrar essa moça Como é que se faz Parou, 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 parou Parou, 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 parou Caraca, moleque A moça conseguiu o Dupinote, galera Ela conseguiu o Dupinote, mano Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Cara, essa mulher já me estressou, beleza? Essa mulher já me estressou, galera Vamos atrás dela aqui Ela não vai conseguir fugir por muito tempo, não, mano Ela não vai conseguir fugir por muito tempo, não, galera Vambora, vambora Eita, eita, eita Vambora, vambora, vambora Cadê ela, mano? Ela virou aqui, ó Ela virou aqui nessa rua, galera Vai ver agora, mulher Vai ver agora Eita, ó Caraca, moleque A mulher deu o Dupinote na gente ali Fez que ia parar E na hora que eu desci da viatura Ela empreendeu o Puga novamente Aqui, ela aqui, galera Olha aqui, ela aqui, galera Olha aqui, ela aqui, ó Olha aqui, aqui, aqui Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou Vamos tentar acertar o pneu dela aí Tomando cuidado pra não acertar a inocente, galera Eu tô acertando o carro do inocente aqui, ó Cuidado aí, ó Cuidado, 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 cuidado Nossa, ela tá atrapelando os policiais Deixa eu sair aqui da minha viatura É agora Você vai sair desse carro seu agora Vai sair desse carro seu agora Sai agora Sai agora Para aí Para Eu mandei parar Eu mandei parar Eu mandei parar Eu mandei parar Caramba Eu mandei parar Nossa, galera Tive que nocautear a moça aí Deixa eu solicitar aqui uma ambulância Pra tá atendendo ela Nossa Nocautear o policial também, galera Deixa eu tirar aqui O veículo dela aqui Do meio da pista, mano Nossa, tem muitos outros veículos aqui Vou parar aqui mais pra calçada, ó Caraca, velho Eu dei uma Deu uma de direita ali no policial Que ele caiu babando também Mas já chegou a ambulância aí, galera Pra tá socorrendo ele Beleza? E eu vou deixar que os outros policiais Controlem a área aí E eu vou continuar com a nossa patrulha Beleza, galera? Galera Galera, acabamos de receber Um chamado aqui Pra dar apoio A outras congições Que estão na perseguição, galera A alguns indivíduos Que estão armados, mano Parece que tem muitos indivíduos Mesmo no veículo, galera E eles estão disparando, mano Estão jogando pra cima aí Dos outros policiais Sem medo, cara Nossa, velho É isso aí que eu não aguento A gente vai chegar lá E vai botar pra quebrar, cara Eita, eita Tem que sair aqui da contramão Caraca, moleque Quando a gente liga as sirenes Aqui no GTA, galera Parece que os outros veículos Eles ficam meio que doidões, mano Eles ficam entrando Na frente da gente aí Atrapalhando A gente Tipo Como que eu vou dizer Passar aqui, né Eita, ferro Agora tem um quebra-cabeça Aqui, eu não sei onde chegar Mano, eu vou por cima, galera Eu não vou entrar nas rodovias Eu vou por cima Entendeu? Vou solicitar Enviar mais apoio aéreo lá Pra tá auxiliando Na perseguição dos indivíduos E vambora, mano Vambora que a gente vai conseguir pegar Acabou de passar uma viatura Aqui também Que com certeza está se dirigindo Até a localidade da perseguição Até o QTH Que está ocorrendo a perseguição E vamo rápido, mano Vamo que vamo Que a gente vai conseguir pegar, galera Não se esqueça de estar deixando Aquele like aí Pra tá fortalecendo, mano Você que tá assistindo Pela primeira vez Seja muito bem-vindo E não se esqueça De se inscrever no canal Para não perder Os próximos vídeos, galera Claro, se gostar do canal, né, mano Pode deixar dicas aí também Críticas construtivas Tamo junto, galera Tamo junto, mano Graças a Deus Vambora, vambora Nossa Olha o que a outra viatura Nossa Eita, maluco Não entra na frente, não Vamo que vamo, galera Vamo que vamo Estamos nos aproximando aqui Do local onde está o indivíduo Beleza Vamo desviar desse carro Tem que ele tá muito lento, cara Vamo embora Vamo, 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 vamo Corta aqui pra mim, maluco Joga no helicóptero Águia Cadê o helicóptero Águia? Olha lá os dois Tem dois helicópteros Eita, o carro Cepou na minha viatura ali, mano Tem dois helicópteros aqui, mano Ó Estão passando na porta Da outra delegacia ali Cara Sem chance pra esse maluco fugir Sem pinote Entendeu? Vou solicitar mais viaturas Pra fazer o seco lá na frente E nós conseguimos pegar Esse indivíduo, galera Escapar ele não vai, não, mano Isso aí ele pode ficar tranquilo Aqui, ó Aqui já era pra ele, ó Aqui, nossa Eles estão armados mesmo, galera Eles estão armados Opa, 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 opa Tive que atirar, galera Tive que atirar, mano Tive que atirar Caramba Parou, 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 maluco Parou Parou, parou Aqui, ele foi atropelado, galera Parou, 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 parou Parou, parou Parou, parou Deita no chão Deita no chão Deita no chão Anda logo Deita no chão, vagabundo Vai, 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 vai Isso, rapaz Tu já era Você viu lá O que que seu amigo Aconteceu com ele, né Seu amigo teve que morrer Pra você parar o carro, rapaz Eita, galera Tô escutando mais tiros, hein Tô escutando mais tiros De onde tá vendo esses disparos? Ali, ó Eles estão baleando Aquele carro ali, mano Eles estão baleando Esse carro aqui, galera, ó Aqui, 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 ó Aqui, ó Já era, maluco Já era, já era, já era Parou, parou, parou Parou Já era Esses dois aqui, já era, mano Tivemos que matar mais pessoas aqui, galera Ajoelhei, maluco Ajoelhei Vamos solicitar aqui, galera Viatura pra tá Buscando esses indivíduos aqui, beleza E vamos solicitar também Os médicos legistas, cara Porque a coisa aqui ficou feia, maluco A coisa aqui ficou feia Vamos solicitar também Uma ambulância, né Vai que tem algum policial ferido Alguma coisa assim Cara, tinha até policiais Derrocando Nos prestando aqui Ajuda, mano Olha como que ficou aqui a área, galera Eita, cuidado aí, maluco Pois é, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam aí De tá deixando aquele like Pra tá fortalecendo o canal Se inscrevendo Se você ainda não é inscrito E, mano Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau